Olá meus amigos, Roberto Lira, Notícia TV, nas redes sociais, forte abraço. Açu de Araras, o quarto maior do estado do Ceará, neste domingo abençoado por Deus. Hoje dia 24 de novembro de 2024, eu vou informar para vocês como é que está a situação do Açu de Araras. O nosso gigante do norte hoje está na cota 151 metros e 20 centímetros. Como ele sangra na cota 153, então ele já baixou, neste ano, 1 metro e 80 centímetros. É a altura que falta hoje, né, até a sangria do Açu de Araras. 1 metro e 80 centímetros. Lembrando que ele está com, o gigante do Açu de Araras está com 81,15% da sua capacidade total. Aqui está sendo construído o mirante. E veja só. Nosso gigante Açu de Araras Ele está com 81,15% da sua capacidade total. Ele está tendo uma vazão, que é exatamente a água que sai pelas comportas, por esse lado de cá. Está tendo uma vazão de mais de 4.000 litros de água por segundo. 4.459 litros de água por segundo. É o que o Açu de Araras despeja pelas comportas para tornar o rio Acaraú perene, ou seja, com água corrente. O ano todo, do Açu de Araras para baixo, tem rio o ano todo, com água. Rio Acaraú, abastecendo, beneficiando as populações ribeirinhas, com balneários, né, na beira do rio. Tem o perímetro irrigado, além do Divarjota, tem o perímetro irrigado do Baixo Acaraú, que é beneficiado também. E essa água do Açu de Araras, 4.000, mais de 4.000 litros de água por segundo. Torna o rio Acaraú perene, a parte do rio Acaraú, a parte de baixo, fica abaixo do Açu de Araras. 4.459 litros de água por segundo. Fora o que o Açu de Araras abastece, já abastece 5 cidades, né? Vajota, Reriotaba, Ipu, Hidrolândia e Pires Ferreira. Além disso, agora, né, passou a ter também a adutora para o distrito de Trapiá, zona rural de Ivarjota, de Santa Gritéria. Temos o apoio do restaurante Pousada Santa Magrinho, melhor self-service para o almoço e jantar Ivarjota. WhatsApp 99780-06, aliás, 99710-7104. Ótica Veneza, com exame de vista gratuito. As, você marca direitinho o dia que você, o horário, né, que dá certo para você. WhatsApp da Ótica Veneza, esse sim, é o 99780-0661. Mercadinho Barateiro, o verdadeiro barato é aqui por trás da Igreja Matriz, centro de Ivarjota, com... Onde você economiza de verdade. Online Telecom, se você não tem internet em sua casa ou em seu trabalho ou a sua internet não está legal, você entra em contato com online através do WhatsApp 99780, aliás, 9... Aliás, 0800-088-1111, online Telecom, o mundo a um clique de distância, lojas Hiper, Eletro e Lá, em Ivarjota, Guaraciaba e Croatá. Com excelentes promoções. Acione nossa reportagem, siga a gente, siga Roberto Lira nas redes sociais. Nosso WhatsApp é o 993799537, prefixo 88.